Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui nesse vídeo até ensinando como vocês podem mudar o estilo dos ícones aqui no seu Moto G41 pra você fazer esse processo, vamos lá. Primeiramente você clica aqui no seu Moto, certo? O aplicativo Moto Clicando nele você vai descer um pouco e vem aqui na área de personalização, já apareceu aqui no começo Aqui ó, personalização, clicamos na área de personalização, a gente vai escolher a opção que fala sobre forma do ícone Clicamos aqui, a gente tem algumas formas, temos a forma circular, temos a forma quadrada com as bordas redondas circular, temos a forma gota, temos a forma quadrada, temos essa forma aqui e assim vai Temos algumas formas que você pode estar utilizando Você vai pegar e vai selecionar a forma que você quer estar utilizando, por exemplo, vamos utilizar essa A gente vem e clica nesse Vzinho aqui embaixo, clicando nele, pronto A gente já alterou aí o formato dos ícones, se eu sair agora, todos os ícones vão estar no formato que eu escolhi Vamos mudar de novo só pra vocês verem Vamos fazer de novo, em forma dos ícones, vamos voltar aqui novamente e vamos colocar a forma gotinha Clicamos uma vez aqui, pronto, vai levar um pouco de tempo E pronto, todos eles já estão na forma que eu escolhi E até mesmo aplicativos que não são padrão do aparelho, você pode ver que isso aqui é um jogo Ele tá na forma que a gente colocou, tá bom? Então, eu espero que você faça esse processo aqui no seu Moto G41 Eu espero ter ajudado vocês, até a próxima, valeu e fui!